Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim mostrar um passo a passo de um kit que eu vou montar e depois eu vou mostrar as opções que já tem pronta, tá? Então você que tá chegando por aqui agora, não esquece de deixar seu like, você que é inscrito também, deixe seu like você que tá inscrito, se inscreva, tá bom? Eu peguei uma caixa de sabonete dessa sortida pra vir tirar esse sabonetinho aí eu vou usar essa caneca, ela é plástica, ela não é de cerâmica e aqui é feita de biscuit aí eu vou usar dessa caixinha, eu já encapei, mas eu vou fazer uma aqui com vocês se o vídeo não cortar eu já deixo elas prontas assim, ó, eu já faço bastante e deixo assim já pra facilitar meu trabalho, tá? Então vamos lá, aí eu vou usar páginas de revista pra me colocar dentro da caneca e o hidratante de 100ml de lixê e flor de cassis, tá? Eu vou até tirar logo da caixinha pra facilitar aqui Então vamos lá Aqui eu forrei com papel de seda, tá? Um papel de seda eu forro quatro caixinhas dessas, tá bom? Eu não tô lembrado agora a medida dela, mas se vocês quiserem eu venho com o passo a passo dessas caixinhas pra vocês, tá bom? Então eu forrei aqui, eu coloco cola pra ficar bem firme, então vamos colocar aqui a caneca Aí eu vou usar páginas de revista pra colocar dentro da caneca Porque eu quero que o sabonete fique destacadinho aqui, sabe? Pra dar um charmezinho no kit Ó, assim Vou pegar um pouco de palha, não é muito Só pra dar um tchanzinho mesmo Eu vou colocar um sabonetinho aqui Vou colocar o hidratante Ah, e pra firmar aqui Eu costumo colocar Durex embaixo Porque aí Agora eu vou colocar no saquinho E na hora que o cliente for pegar também Não vai ter problema do produto tá caindo, tá? Durex E um sabonetinho Aí eu vou vir com mais palhinha e colocando aqui pra Vocês vão fazendo com calma aí Eu tô fazendo aqui Mais rapidinho Por conta da memória do celular que tá pouca, tá? Mas eu vou fazendo assim Meus kits Olha só Então eu já tô montando as opções É... Para o dia dos namorados Olha só Olha como o produto fica firme Não cai Tá vendo? Ó Eu vou pegar o saco e o laço agora Eu voltei aqui rapidinho com vocês Porque eu lembrei que eu tenho que tirar foto Antes de colocar no saco E o laço Então eu vou já mostrar as opções Que eu tenho aqui pra vocês verem Então essa é uma Que eu montei aqui com vocês Tá, ó Montei essa Montei essa daqui Quero tá fazendo kits baratinho, tá? Não quero tá fazendo kit muito caro Montei essa, ó Também Com hidratante e sabonete Montei esse aqui do cereja Tudo nessas caixinhas que eu acabei de mostrar pra vocês Então essas caixinhas são muito práticas Elas facilitam muito a vida da gente Olha, amei esse daqui Achei que ele ficou um charme Olha só Que lindo Aí eu montei Peraí que eu tô pegando aqui Montei esse aqui da Boticário Coloquei o anecessaire O hidratante morangueleite E dois sabonetinhos Tá? Aí Nossa, caiu a bolsinha ali A bolsinha caiu ali do outro lado Mas atrás desse kit aqui também tem uma bolsinha assim É igual o outro A bolsinha caiu Então é o hidratante do rosa e algodão Dois sabonetinhos E a florzinha de EVA Que eu mesma faço também Montei esse, ó Olha que lindo esse, gente A caixinha De EVA Dois sabonetes A anecessaire E o sabonete de algodão E Montei esse aqui Inspirado Na Catiuxa A Catiuxa tem um canal também aqui no YouTube Eu vi um Um kit dela assim Só que é na caixinha rústica E eu tinha essa caixinha aqui Aí eu vi E me inspirei no kit dela Copiei ela, ó Muito Ai, eu amei Quando eu vi o kit dela Eu me apaixonei Olha só E montei esse De maracujá Ó Coloquei numa caixinha Que é a caixinha da Boticário Mas não tem o símbolo Coloquei o hidratante O óleo corporal O sabonete massajador E A caixinha Tá? Então, ó Fiz bastante Já Mais com hidratantes Fiz só esse com perfume Vou montar mais Com o del corporal É Aí eu não vou mostrar agora pra vocês Com o lacinho finalizado Porque eu tenho que Tirar foto Eu vou tirar foto E eu já trago pra vocês Prontinho Voltei Com todos os kits finalizados Pra vocês aí Foi um segundo Mas aqui pra mim demorou um pouco Tá? Então, ó Eu vou mostrar pra vocês Como ficar finalizado Esse kit aqui Do hidratante De 200ml Da Boticário Eu vou estar vendendo ele A 60 reais Tá? Esse e o outro É 60 reais Cada um Ó Como foi que ficou Esse é de 60 Esse também Ó A maioria deles São 60 reais Olha como é que ficou O laço e tudo Olha esse grandão Esse daqui Ainda vou calcular O valor dele, tá? Esse grandão aqui Ainda vou calcular Olha a cesta de maracujá Como ficou linda Estilo Copa do Brasil Olha só como ficou Olha esse Aquele que a gente montou junto Eu não coloquei no saquinho Eu não coloquei no saquinho ainda Porque eu preciso tirar foto Pra fazer divulgação Pro meu cliente Olha só Como esse aqui ficou Um mimo Ficou muito lindo Olha esse verde Com o laço roxo Super combinou, né? Também de 60, tá? Esse aqui vai ser 50, ó Esse vai ser 50 E esses com a caixa de sabonete E o hidratante Vai ser 60 Olha esse aqui Como ficou Um luxo Esse laço aqui Eu já ensinei aqui no canal, tá? Se eu não me engano Eu não sei se é laço duplo Ou é laço triplo Que tá escrito Qualquer coisa eu deixo na descrição Aqui do vídeo Olha só Como é que ele ficou Esse aqui também Ainda não sei o valor dele Vou calcular Que é maior, né? E só Então Esse foi o meu vídeo De kit Femininos Para o dia do namorado E ou Então Pra qualquer ocasião, né? Espero que vocês Tenham gostado Dos meus kits Não se esqueça De deixar O seu joinha Você que não é inscrito Se inscreva Lá no meu Instagram Vai estar Todas as fotos Dos produtos Sem a embalagem, tá? Sem o saquinho Então Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like E Até o próximo vídeo Tchau Tchau